Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo lá do canal do Vício Nerd. Eu sei que ele soltou dois vídeos esses dias, tá bom? Eu estarei vendo o primeiro, que é o sucesso de One Piece na Netflix. É um quadro novo que ele tá trazendo de notícia. Eu acho muito interessante. Eu vi que vocês pediram também nos comentários. Eu estarei vendo o que ele estará falando a respeito de One Piece que tá agora sendo relançado lá na Netflix, com a dublagem nova. Eu virei e eu estarei dando a minha opinião, é claro, se eu tiver algo pra falar. Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E desapoderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, mano. Seja bem-vindo a mais um Vizio Express com notícias express. A cada ano que passa, a Netflix investe cada vez mais em animes. E pro ano que vem, a empresa anunciou mais parcerias com vários estúdios para a criação de novos animes. Como podemos ver nesse momento que você está vendo nesse exato momento, Além do estúdio Bonnet e do Productions ID, o serviço fechou o contrato com o estúdio NES, Ciência e Sairu, Estúdio Mir e Mapa. Aposto que eu citei tudo errado. São ótimos estúdios. Vamos ver o que sai dessa nova parceria. Sinceramente, eu tô bem otimista. Só espero que não saia mais animes no CGI, porque na moral, véi, já deu. Falando em Netflix, não podemos negar que One Piece é um sucesso absoluto na plataforma, ficando vários dias no top 10. Algo que muitos animes dificilmente conseguem. Eu acho que só Nanatsu e Parazite conseguiram esse triunfo. E é por isso que a empresa anunciou que os arcos referentes à segunda temporada entrarão no catálogo só ano que vem. Vai lembrar que esses arcos já estavam sendo dublados, mas eles sofreram um atraso devido à pandemia. Caso contrário, a gente já teria os 140 episódios dubladinhos na plataforma. Mas a plataforma se dá o trabalho de anunciar isso via Twitter, Mostra como o anime é um título de peso, sendo que não é nenhum original da plataforma. E a cada um de One Piece que a Netflix faz no Twitter, os fãs de Naruto ficam cada vez mais putos. E com esse sucesso, é claro, muito provavelmente mais animes da Toy Animation vão ganhar dublagem. Animes que antes nunca tiveram oportunidade de serem dublados, agora serão dublados. E é por isso que eu elogio tanto esse filme, cara. Esse tipo de coisa nunca aconteceria se fosse um canal de TV. Enquanto o futuro da humanidade parece cada vez mais sombrio, o futuro dos animes dublados aqui no Brasil parece cada vez melhor. Lembra que eu disse agora há pouco que com o sucesso de One Piece na Netflix, teremos mais animes da Toy Animation dublados? Pois é. Foi anunciado que os dois novos filmes de Sailor Moon serão lançados aqui no Brasil, e que eles já estariam sendo dublados em algum estúdio de São Paulo. Sinceramente eu não me importo muito com Sailor Moon, mas só de saber que uma franquia que não era dublada há anos aqui no Brasil, está sendo dublada agora, já me deixa um pouco feliz e otimista. Sailor Moon é anime de macho. e não achou uma boa ideia. Enfim, não sabemos nada sobre a dublagem e nem onde será lançado. Só podemos esperar. A Bandai Namco soltou um trailer da segunda temporada de Obsolete, anime original do próprio YouTube. Só que o que surpreendeu todo mundo é que esse trailer ganha uma dublagem. Uma dublagem que, meu irmão, está incrível demais. Obsolete. Últimos episódios, 1º de Dezembro de 2020. Enfim, tendo uma temporada com 6 episódios, a nova temporada do anime com mais 6 episódios estreia no dia 1º de Dezembro. Funimation custará 25 bolsonaros no Brasil, praticamente para o mesmo preço dos outros serviços do streaming. Com estreia programada para Dezembro, o serviço ainda terá um teste gratuito de 14 dias, um plano mensal de R$ 24,90 e um plano anual de R$ 249,90. E para quem não tem condições de pagar nenhum desses planos, aparentemente também terá um plano gratuito, praticamente para o mesmo esquema da Current Row, com anúncio nos episódios e sem opção de dublagem. O que você achou desses planos? E dessas outras notícias? Já até previsto nos comentários. Ah, vou assistir tudo no meu Piratex. Enfim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, isso está aí o Vício Nerd para vocês, trazendo a notícia aí do mundo dos animes. Eu achei muito interessante aqui, bem legal a respeito das empresas estarem se juntando com a Netflix aí, as outras plataformas de anime. Vai ser bem legal porque vai ser bem diversificado aí, a questão aí dos animes dublados também. Eu achei muito maneiro. Como eu falei para vocês e repito, eu gosto muito de anime dublado. Para mim, eu sei que tem gente que vai falar, Ah, caraca, eu prefiro o original, a dublagem em japonês é melhor, não sei o quê. Cara, isso daí é questão de gosto. Se você tem vontade de assistir anime legendado, você consegue ler rapidinho ali o que está escrito e ao mesmo tempo olhar a imagem, pô, top, parabéns para você. Eu, particularmente, tenho dificuldade. Não me chame de burro, eu sei ler, tá? Mas só que eu prefiro já ver o cara falando ali num idioma que eu entendo. No caso, português-brasil. Português-brasil, caraca, eu brintei, não olhei aqui. Português-brasil, né? Eu gosto da dublagem. Independente, é claro, das pessoas que dublam, que são pessoas específicas que eu gosto para caraca. Mano, aí que me prende mesmo. Mas mesmo que eu não é um cara que eu não conheço, se o cara ali pelo menos consegue passar aquela emoção do personagem ali, já me prende também. Então, isso daí é muito bom. Sem contar que vai botar o Brasil aí em destaque novamente nessa questão de dublagem aí de animes, que é muito legal. Esse anime também que ele botou aí no YouTube que eu não conheço, eu vou dar uma olhada. Eu achei bem interessante aqui. Embora seja em CGI, ficou uma coisa assim... Eu até achei bonito até, de certa forma. Embora, dependendo do anime quando é em CGI, cara, tem uns que são muito cagados. Mas esse daqui pareceu ser muito bom. Vou dar uma olhada também, já que tá no YouTube. E a respeito de One Piece, cara, aí assim, eu tô tentando assistir aos poucos, né? Embora eu já tenha assistido pelo menos até os episódios que foram lançados. Pelo menos a última vez que eu vi, eu tava em 65 episódios, 64, 64. Enfim, é claro, na Netflix eu não vi tudo. Mas eu lembro que antes eu tinha visto até o episódio 74. E daí eu parei. Como ele falou aqui, poxa, se não fosse essa questão toda que tá acontecendo, tal, da pandemia, e tivesse 140 e poucos episódios aí, eu já teria visto mais na Netflix aí. Enfim, de repente eu até começaria a assistir da onde eu parei. Ou não, não sei, né? De repente eu voltaria uns 10 episódios antes só pra poder me interar de novo com a história, que é bem longa. De qualquer forma, eu fico muito contente com o sucesso que o One Piece tá tendo na Netflix. Que é uma dublagem nova, assim, eu ainda não cheguei a ver a dublagem de todos os personagens. Se eu parei... Cara, eu acho que na Netflix aí eu parei no terceiro episódio. Então eu ainda não tive a oportunidade de ver ainda todas as dublagens de todos os personagens aí. Esse Pabllo Sanji, por exemplo, eu ainda não vi. Do Zoro também não vi ainda. Do Luffy eu já vi. Eu vou até que meio... Tô começando a me simpatizar ali com a voz da menina, mas mesmo assim ainda prefiro o antigo. Mas enfim. Bom, é isso, Minutas. Eu agora sim vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido. O link desse vídeo aqui do canal do Vicenest tá na descrição pra vocês. E eu estarei trazendo pra vocês o próximo vídeo dele, beleza? É isso. Muito obrigado a todos. Aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Naria. Mãa. 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 Obrigado.